Olá, gente do bem! Hoje é sábado, agora eu não me recordo muito bem o dia exato, né, na questão de número. Tô indo lá no cinema com o Vitor e Maria Eduarda pra poder assistir um filme que o Vitor quer muito. Coloquei aqui essa roupinha toda verde. Deixa eu ir lá pro quarto da Duda que fica melhor pra vocês verem. Eu sou uma pessoa que sente muito frio, então pode estar o sol que for lá fora, que eu vou colocar um casaco, ainda mais se for pra gente de cinema, porque sala de cinema é muito frio. Tô indo lá pra poder ver um filme que o Vitor quer muito, aí coloquei essa jaqueta aqui por baixo. Só vocês que sabem, não conta pra ninguém. Tô com uma roupa de dormir mesmo, porque ela tá quentinha. A minha mãe fala assim, quando você passar mal, tiver que tirar a roupa, assim, no médico, né, pra poder examinar, você vai tá aí com roupa de dormir, mas é hábito, gente. E coloquei aqui essa calça verde também, que eu não tiro ela do pé, e esse tênis aqui super confortável. Agora é sábado, já é duas e meia da tarde, e ontem a gente ficou aqui em casa, né, batendo aquele papinho gostoso na sala, tomando um viuzinho, e eu acordei bem tarde hoje, por volta de quase onze e meia, por aí, não fiz nada, gente, aqui em casa, né, resolvi ir pro cinema assim mesmo. Então, assim, já é hábito a Duda arrumar a cama dela quando acorda, aqui tem umas coisinhas dela, o quarto dela é a única parte da casa que tá arrumado, nós não almoçamos ainda. E por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque eu sempre passo muito aquela imagem que eu sou muito organizada, gosto de tudo muito limpinho, que, por exemplo, eu deixaria de ir no cinema pra poder ficar em casa, limpando casa. E não, gente, eu não sou assim, tá? Pra vocês terem ideia aqui, e não tá me incomodando, isso que é bom. Há tempos atrás me incomodaria ter que sair e largar minha casa desse jeito. Mas agora não. Hoje é sábado, amanhã é domingo, né, Vitor trabalha, Então, já que a gente vai passear hoje, eu deixo pra poder ficar amanhã em casa, ó. Olha o estado do meu quarto. Então, é isso. O que que eu quero dizer pra vocês? Que serviço de casa, ele não acaba nunca, né? Eu até gosto, eu gosto muito de fazer o serviço doméstico e tudo mais, mas a gente tem que tirar aquele tempinho pra família, né, estacionar tudo, mesmo que tenha algo pra fazer, porque a vida não é só limpar a casa, né? Então, tô indo lá assistir um filminho, e só amanhã no domingo, né, se eu não tiver nada muito interessante pra fazer, é que eu vou colocar aí a minha casa em ordem. Música Então, escolhi esse prato aqui, ó, que é o camarão tailandês, além desse, de tudo que vem aqui, né, eu escolhi só por causa da pimenta, gente, que eu sou apaixonada, vocês sabem, né? Aí escolhi também o purê de batatas, de acompanhamento, mais a salada mix. Não sei falar pra vocês se é caro, se é barato, porque é a primeira vez que eu como aqui. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o cardápio, ó, que eu gosto de mostrar, né? E aí vocês dão aquela olhadinha, né? É bem bonito os pratos. E a Maria Eduarda escolheu o que, Duda? Um camarão ao catupiry. É. Olha, ó. Ah, tá, o da Duda foi esse prato aqui, ó, camarão ao catupiry. Vamos ver se é gostoso. Nem terminou de ler os livros em casa, já veio pra cá de novo. Tá muito bem feito, gente. Qual que é esse daí? Ah, tá, o garoto do sonho. Qual que é o que você tá lendo aqui? Ah, gente, eu já vi pela capa seleção que ela tá lendo esse aqui, ó. A seleção. Fiz ela que tá gostando muito. Chegamos do shopping, pessoal. A gente foi lá, não comprei nada, tá? A não ser dois livros pra Maria Eduarda. Duda, traz seu livro aí pro pessoal ver. É, a não ser dois livros pra ela que ela tava querendo, né? Duda lê muito rápido, então eu sempre gosto de comprar livro pra ela. E, assim, não comprei mais nada. Era só os livros mesmo. A gente foi mais pra poder almoçar. Inclusive, o meu almoço, mostrei pra vocês lá o cardápio, né? Falei a questão do preço e tudo mais. Acabou que eu achei aquela refeição bem cara. Uma, porque eu queria comer algo que tivesse bem apimentado, né? Com gostinho de pimenta. E não tinha gosto de pimenta nenhum, gente. Nem fraquinho. Tô pra falar pra vocês que erraram o meu prato ali, mas como eu não conhecia, larguei pra lá. E aquelas questões também das folhas, aquelas folhas estavam feias, vencidas, murchas. Resumindo, aquele prato não foi barato. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o livro que Maduzinha comprou. Ela comprou A Elite e comprou esse aqui, O Garoto do Sonho. Você começou a ler qual, Duda? Que eu vi que tu tava já futicando esse, né? Nossa, ele foi muito bem feito também. É, ela já começou a ler esse aqui. Dei vontade de ter que te criar um livro. É, ele tem uma capa muito bonita mesmo. Olá, gente. Hoje é domingo, dia 18 de agosto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tava dando uma olhada ali agora, deitada pela manhã. Os comentários do vídeo que foi ao ar ontem, né? Do vlog. E eu vi, gente. Eu vi não, né? Vocês comentaram que eu nem vi, nem fui lá ver se tava errado, tá certo. Mas eu acho que tá errado, porque muita gente comentou isso. Que a hora que eu fui mostrar meu alecrim ali fora, eu acho que eu falei tomilho. É comum, tá? Eu olhar pro alecrim e falar tomilho. Tanto é que na edição que eu mostrei aqui a minha horta, eu também fiz essa troca. Mas é porque eu olho pro alecrim e vejo que ele tem cara de tomilho. Mas é alecrim, tá? Vocês estão certas. Peguei aqui o meu pãozinho. O Vitor fala que é muito comum, né? Ele tá editando ali, tem que cortar certas coisas. Hoje mesmo, pela manhã, na hora que ele começou a editar esse vídeo ali, ele disse que eu falei que a minha calça, eu calcei. Calço sempre. Alguma coisa assim. Então, assim, é muito comum, tá? Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu vivo trocando as palavras, né? Peguei aqui agora, pela manhã, meu pão de nozes, né? Que eu fiz. Ele tá cheio de pedacinho de nozes, gente. Por isso que eu falei pra vocês que não precisa nem quebrar, né? Porque ele já se quebra ali na panificadora. Ah, e uma das perguntas que me fizeram naquele vídeo também, foi se eu não gosto de assar o meu pão ali. Até gosto, a cara fica com um cheirinho maravilhoso. Mas é porque ali ele só fica no formato assim, meio quadrado, meio estranho. E quando a gente vai tirar, ele ainda fica com um furo. E eu geralmente gosto de servir na mesa algo mais bonitinho, né? Então é por isso que eu acabo assando no fogo, tá? Eu gosto muito de assar nele quando eu vou programar o pão. Aí eu já amanheço com o pão prontinho, não preciso tirar pra poder colocar na forma. Então eu adoro quando é assim. Peguei aqui uma frigideira, vou colocar aqui no fogo baixinho. Vou colocar um pouquinho de gordura de porco, de coco. E vou colocar aqui uma fatia de abacaxi. Eu adoro abacaxi quentinho assim. Vou jogar um pouquinho de açúcar mascavo assim, ó. Hum, gente, fica muito bom. Coloquei na torradeira uma fatia, né, daquele pão que eu fiz. Vou comer ele com pasta de amendoim, né? Ou manteiga. Tem gente que chama de manteiga, eu chamo de pasta. Aí juntou com o cheirinho do abacaxi, ficou melhor ainda. Acabou que ontem a gente assistiu o Rei Leão, né? Não era o filme que o Vitor queria assistir. Mas a gente acabou assistindo o Rei Leão de tanto que a gente ouviu falar, gente, o filme é lindo mesmo. Outra coisa, vocês estão me perguntando qual o esmalte, tá? Aqui eu tô com ele, aqui nas minhas unhas. É o Love da Risqué. Eu acabei mostrando lá no Instagram, achei que eu tinha mostrado aqui no YouTube também. Mas não, não mostrei. Vou aqui agora reforçar, né, o meu café da manhã. Já já vou agarrar nessa casa, gente, que hoje eu não sei nem por onde começar. Vou começar pela cozinha, porque se a cozinha tá ok, o resto fica fácil, né, pra poder organizar. E pelo que eu tô vendo aqui, a casa parece ficar mais bagunçada mesmo por conta da louça, né, que tá toda aqui na cozinha. Tchau, tchau. Minha cama tá arrumadinha. Pessoal, sabe onde é que tava a maior parte da bagunça, igual eu já tinha falado? Na cozinha. Precisei recolher as coisas da mesa pra poder lavar e já limpei aqui. Organizei o sofá que o Vitor já tinha ajeitado mais ou menos pra poder sentar. Então, assim, o que tava pior aqui mesmo era a cozinha, né? Minha sogra foi na feira agora pela manhã e trouxe algumas verduras pra mim. Então, eu vou higienizar. Ela trouxe alface americana, trouxe um pedacinho de melancia. Diz ela que tava muito pesada, né, as compras pra poder carregar. Por conta disso, ela trouxe pouquinha coisa. Ela saiu muito cedo, senão eu teria ido com ela. E trouxe também rúcula e agrião, que ela sabe que eu adoro. A Maduzinha tá aqui agarrada nas tarefinhas de matemática. Eu já quero agradecer desde já. Nós queremos, né, Madu? Ontem, na hora que eu pedi ajuda, no último vídeo no Instagram, gente, muita gente veio querendo ajudar. E eu vou pegar mesmo a ajuda de vocês, né? Ela tá aqui assistindo o vídeo aula. Me perguntaram muito quem é o professor que ela assiste. Geralmente, você joga o assunto ali, né, Duda? Ah, mas eu gostei desse daqui, que é o... Que é o... Mica Matemática... Então, Matemática Mestre com Professor Mica Matemática. Esse é o... Miquemática. A mamãe... Miquemática. Miquemática. E a professora Ângel. É, então, é os dois. Mas geralmente ela joga o assunto ali e vai assistir, né? Uhum. Então, pode voltar à sua concentração. Eu só tô esperando ela terminar aqui pra poder mandar as tarefinhas pro pessoal. Pra poder ver se tá certo, né? Ou se precisa ensinar ela alguma coisa. Então, agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou higienizar essas verduras que a minha sogra trouxe. E vou fazer um almoço pra gente, né? Olha lá, já é 1h20. Eu nem corri com o almoço aqui, não. Porque Maria Eduarda acordou bem tarde. E hoje é domingo, né? Então, não precisa ficar na correria. Gente, eu adoro ver esse programa do Celso Porte. Olha, dou muita risada aqui na cozinha. Meu almoço já está quase pronto. Fiz aqui um arroz fresquinho pra eu e Duda poder almoçar. Ainda falta eu desligar ele e deixar ele um pouquinho naquele vapor, né? Que ele fica até mais gostoso. E aqui eu podia jurar que eu descongelei de ontem pra hoje frango. Na hora que eu fui olhar, gente, sabe aquele torresmo que eu faço pro Vitor de Petisco? Foi ele que eu descongelei. Mas, enfim, a gente come isso aqui mesmo. Eu não ia forçar, né? O descongelamento. E eu vou refogar uma couve. E também tem feijão ali pra poder esquentar. E aqui, ó, já tô, né, adiantando aí a minha semana já higienizando os meus vegetais. Bom apetite para nós, né? Tá lambendo os beijos ali. E pra quem também tá almoçando, né? E pra quem também tá almoçando, né? Me perguntaram outro dia como que eu faço essa batata, né? Gente, eu não descasco ela, tá? Só corto ela mesmo, passo azeite em volta dela. Se tiver alecrim também, você pode jogar por cima antes de levar ali na fritadeira. Que fica muito bom. Hoje é porque eu esqueci, tá, do alecrim que tá ali fora. Porque senão eu tinha colocado também. Fica uma delícia. Tudo plim-plim por aqui. Acabei. Agora já é quatro e meia da tarde. Vamos tomar um banhozito, né? Tu tá com a mesma blusa de ontem? O que que aconteceu? Tava mais fácil de pegar? Tava mais fácil de pegar? Aí pegou a roupa que usou ontem. Só a blusa, né? Menos a calça. Tá ali lendo e comendo maçã. Já tá lendo o livro novo? Gente, eu não entendo a Maria Eduarda. Ela começa a ler... Eu já terminou a seleção. Tá, você terminou a seleção. Mas e aquele que você começou a ler ontem, a hora que comprou? Aquele que eu falei da capa bonita? Ah, tá. Ainda não... Eu só fui um pouquinho além. Mas eu vou terminar esse aqui pra depois começar ele. Ela lê vários livros ao mesmo tempo? É, ela é. Eu não consigo, não. Cada doido com a sua mania, né? E eu não consigo. Eu consigo ler um, focar nele e depois sim que eu começo a ler o outro. É, vou pedir você pra poder avaliar o vídeo. Agora não vou fazer mais nada, gente. Eu vou tirar o restinho do meu domingo pra poder descansar. Eu ia organizar aí a minha semana, né? Mas eu vou organizar só a minha segunda-feira e amanhã eu organizar terça. Eu vou fazendo assim pra poder descansar mesmo hoje, porque eu perco um tempinho ali, sabe? Eu tô bem cansada. Vou pedir você pra poder avaliar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo, né, Maduzinha? Tchau. Tchau. Tchau.